Claro, e na companhia de convidados duplamente ilustres, nós só poderíamos pedir um grand chef duas vezes competente, que está aqui do nosso lado. Ele é formado por um institutozinho aí, uma escolinha meia boca, Instituto Pulboquiza, uma coisa, quem pode, pode. Ele foi pupilo de Salvatore Loi, só isso. Traz na sua bagagem experiências em grandes restaurantes, como Paride, Fazenda al Mare, La Tambui, Cantaloupe, La Mibistro, Rue, o que mais? Importante. Enfim, e é claro que com uma experiência desse tamanho, ele foi indicado chefe revelação pela revista Veja, nos anos de 2009, 2010 e 2010, 2011. Hoje, ele vai deixar o nosso espaço gourmet duas vezes mais elegante, com jantar e sobremesa. Recebo o nosso querido colaborador, nosso parceiro de tanto tempo, o grand chef, Arthur Sauer. Fala, meu bro, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. E aí? Bom te ver. Muito bom te ver. Arthur, você passou, falei um monte de restaurante quando você passou, que a gente não pode só dizer, ah, são graduados. Não, são duplamente conceituados. Agora, os seus projetos atuais estão sendo focados em que tipo de gastronomia? Então, agora, assim, eu sempre parti para uma cozinha mais clássica, né? Sempre gostei da cozinha francesa clássica, italiana clássica. Claro, é a minha paixão também. Eu acho que, assim, é muito gostoso comer o contemporâneo, né? O diferentizinho, mas a gente sempre busca aquela comida... A base é a base. Sim, o que a gente gosta é de comer sempre. Deve ser legal comer o... O que é o pro-pro-pro com o pri-pri-pri, os nomezinhos diferentes aí. Uma coisa maluca. É, mas o que eu gosto mesmo é usar ingredientes básicos para a gente fazer uma comida espetacular. É, na verdade, você vê, mesmo com a gastronomia contemporânea, com o que acontece hoje, o Mediterrâneo, enfim, os nomes que possam ser inventados, toda a base da alta gastronomia é anciânicos em francês. E, com toda certeza, o teu mestre Paulo Boquilho deve ter te ensinado isso também. Bastante. Só que eu estou vendo o mise en place aqui, alentado, para dizer o mínimo, e estranho ao mesmo tempo. Eu queria saber o que você vai fazer, Arthur. Então, hoje eu sempre partia para um lado, eu sempre te trago carne, né? Pô, conversando com o pessoal, eu falei, pô, tu vai levar carne de novo, né? O Rony vai começar, não vai me convidar mais, né? Não, imagina. Aí eu pensei, vou levar um atumzinho, então eu trouxe uma poça de atum, que essa aqui está linda. Olha, é muito linda mesmo, hein? Eu fiz questão de trazer crua para mostrar, porque ela está realmente linda. Ah, que beleza, beleza mesmo de peça, hein? Então, na verdade, fiz um molhinho de limão, eu usei o leite creme de leite mococa para fazer. Ah, você está usando o creme de leite? Estou. Eu andei cozinhando com o creme de leite mococa, muito, muito legal. Muito legal, achei que... Estou gostando bastante também. É, isso tem uma solução impecável. Inclusive, agora vem na caixinha, assim, fica fácil também. Aí, na verdade, eu fiz, só dei uma seladinha no atum, só para deixar o miolo bem... Só no azeite. Tá. E aí fiz, na verdade, um mil folha de legumes. Na verdade, é só legumes, então vai cenoura, abobrinha e berinjela. Um pouquinho de azeite e alho. E eu faço, na verdade, como se fosse uma lasanha. Só que só legumes, não vai nada, nada, nada. Mas olha que espetáculo. Sal, pimenta, é uma coisa. E eu estou vendo aqui o limão, é uma coisa ou citron também, não? É, o molho é o citron, né? O molho de creme é o limão. Tá. Ótimo. Para dar um charmezinho. Ótimo. Ótimo. E sobremesa, que você sabe que o teu amigo adora doce? Então, sobremesa, eu pensei, pensei, pensei e falei, vou fazer um moussezinho de chocolate. Mas é o clássico dos clássicos, claro, imagina. Eu tento não te agradar, mas eu não. Ai, Arthur, vai ter... Então vamos ter uma mousse de chocolate. Também você usou o... Usa o creme de leite. O creme de leite também, né? Isso, usa o creme de leite. Você vê como é versátil esse creme de leite aí, tá vendo? Bom, nós vamos passar impecavelmente hoje, bem. Você viu que os nossos convidados hoje, que nós estamos recebendo, são gente de primeiríssima grandeza também. A gente tem que agradar, senão vamos sair daqui descendo o pau em mim e você. Sempre. E mim sempre. Nem você jamais, porque você é um craque nessa tua... Nesse teu ofício, que é tão lindo, né? Você é um artista. E eu quero te agradecer muito, meu irmão. Você quer deixar algum recado? Não, agora eu estou fazendo bastante jantar em casa, né? Você sabe, eu estava falando agora há pouco com você. Essa tem sido a tendência. Ter recebido muito chefe aqui, que está caindo fora um pouco dessa coisa do restaurante. Está muito caro comer restaurante. Então, você toma mais o vinho, mais o 10%, mais o valet, né? Que hoje em dia é 20 reais de um... Você parar o carro na rua, isso está ofendendo os brasileiros, os paulistas principalmente. Tem amigos que não são de São Paulo, que são de fora, alguns do Nordeste, que reclamam que quando vão para lá, comem seis pessoas, o que aqui comem duas. E às vezes não comem tão bem, né? Não precisa ir para o Nordeste, não. Você pode ir para Nova York também, ou para Paris. Está mais barato que aqui. Está muito mais barato. Muito mais barato. É muito mais barato. É preciso que se tome uma providência, porque não é possível. O restaurante, ele não tem mais como pagar imposto. E os impostos que são incidentes em folha, inclusive, meu Deus do céu, é desesperador. Então, o cara tem que repassar isso, senão ele quebra, ele passa fome. Espero que você tenha muito sucesso mesmo. Então, deixa um telefone. Bom, é o 98174-389. Eu me procurei no Facebook, que é Arthur Sauer também. Arthur Sauer? Funciona bastante. O Facebook é Arthur Sauer. Arthur Sauer. Ponto com? Não, não. No Facebook. Ah, no Face. Tá. No Face. Então, Arthur Sauer. Arthur Sauer, o telefone 98174-389. 98174-389. 98174-389. Bom, daqui a pouco nós estamos de volta. Só quero lembrar você o seguinte. Nós vamos agora a um break. Olha o tamanho do break. Isso aqui. Três minutos. Vamos voltar com visão especial na companhia da cantora Carmen Monáquido, ator, cantor, diretor, factóton, bailarino, Jabas, Homem de Melo. Diversão e cultura duas vezes mais num papo que os dois vão ser demais. Me espera. Tchau.